Eu estou aqui com o livro Menina e a Figueira, cuja autora é a diretora Tatiana do Espírito Santo, o ilustrador é o Mateus, um menino de 10 anos que estuda na escola e que, para que esse livro surgisse, teve todo o apoio da família, tanto da mãe quanto do pai. O pai é Giovanni Demoura, e ele ajudou muito para que esse livro fosse possível. O que tu fizeste? O primeiro lugar foi um orgulho para a gente, foi uma felicidade que a gente recebeu o convite para ele ilustrar o livro, porque o Mateus, apesar de ser o primeiro livro que ele publica, ele tem uma produção enorme em casa, ele faz um livro atrás do outro, então ele faz, cria histórias, tudo, ele e o irmão dele. Então, quando a gente recebeu o convite, foi uma felicidade. Então, no primeiro momento, a gente deixou ele criar toda a história, os desenhos, em cima do roteiro da diretora, e depois disso a gente fez, eu organizei, então a gente organizou com a ideia de todo mundo. Mas tu tem alguma experiência, tu trabalha em tudo? Eu sou designer gráfico, eu tenho uma empresa de comunicação, então a gente faz, eu faço mais ou menos essa parte de criação. Então, quando surgiu a ideia, eu fazia a editoração do livro, que foi o que realmente eu fiz, então, em cima da ideia do que ele tinha criado, a gente fez a editoração do livro, criou o formato mais ou menos, e as outras ideias que surgiram depois, o texto na parte final, as colaborações, tudo. Isso é muito interessante a gente saber, porque nós temos poucas pessoas que trabalham em desenho gráfico. Aqui em Montenegro, não é muito comum tu encontrar, geralmente tu sai da cidade em busca, ou tu foca num só. Então, muito interessante saber que nós já contamos com uma outra pessoa que a gente pode recorrer, e que o trabalho foi muito bem feito. Gente, não vale abrir o livro, eu já espiei. Só pela capa vocês podem ver o que foi feito de bacana nesse livro. Então, tanto Giovanni, quanto a diretora Tatiana, quanto o Matheus, e quanto a mãe, que está aqui presente também, estão todos de parabéns, porque parece que tudo veio na hora certa e tudo fechou certinho. A Figueira, que deu inspiração para a diretora, a menina que fez a pergunta, e que ela respondeu com toda a criatividade que só ela tem, ela é uma pessoa extremamente criativa, ela é muito boa em tudo que faz. Eu não estou dizendo isso porque ela foi minha ex-aluna, minha colega da área de história, mas eu a conheço, a minha família admira tremendamente essa menina, porque ela é quase que nem o Reimidas, o que ela toca vira ouro, ela é fora de sério. Então, é muito bom a gente saber que no interior da nossa cidade, tem uma escola, tem uma diretora, tem um grupo de professores, tem uma comunidade, tem pais, parceiros, como esses dois aqui, que acompanham e que ajudam a cada vez melhorar a nossa educação e a promover a nossa cidade, partindo já do interior, porque eles fazem verdadeiras obras de arte. Eu estive lá, numa feira do livro, fiquei encantada com o trabalho daquele pessoal. E toda a família é chamada a participar, e participam mesmo. Então, vocês estão de parabéns por ter um filho assim, tu estás de parabéns, tu também por ser uma família que colabora, que participa, que isso é uma coisa que realmente não tem preço. E a nossa felicidade também é a gente ver a atenção dos professores, porque eles notaram, isso no Matheus, então, né, eles notaram o talento que ele tinha para criar, para criação, para fazer... E valorizar. E valorizar, com certeza. Porque às vezes a pessoa nota e... Não dá... Quer dizer que eles têm esse a mais. Claro, o incentivo que ele tem, claro, com certeza, é o incentivo que deram para ele, né, porque a felicidade dele foi enorme, né, nossa, ele vinha meio rindo para casa. Feliz, e o trabalho ficou maravilhoso. Então, eu já sei que para o meu terceiro livro, eu já sei a quem recorrer. Isso é muito bom, quer dizer, é mais uma opção que nós temos na nossa cidade. Então, meus parabéns ao pai, à mãe, já respondi para a mãe, que estarei lá sábado, prestigiando a minha colega, minha ex-aluna e amiga, amiga da família. Isso é muito importante dizer, é um orgulho para a gente, para mim é um orgulho muito grande estar conversando com ela aqui hoje, estar com vocês aqui e saber o que é feito no interior da nossa cidade. É com muita satisfação que a gente continua conversando com a diretora Tatiana, e agora nos nossos momentos finais do nosso CENGIS, que a diretora já descobriu por que o CENGIS, né? Sim, adorei. Adorei. Então, com ela, as palavras finais desse momento tão agradável, tão bom que a gente teve agora. Bom, só me resta agora, neste momento, então, agradecer a toda a comunidade do Bairro Faxinal, a minha equipe de trabalho, que é maravilhosa lá na escola, minhas professoras, que têm este olhar, como o pai havia falado antes, de valorizar as habilidades dos alunos da escola, né? Agradecer, assim, de forma muito especial a família do Giovanni, ele, a Cristina, o Matheus, o Gabriel, que já foi nosso aluno também, por sempre acolher e ajudar e apoiar a escola. Como é importante quando o pai, né, doa um pouco a mãe do seu trabalho para a escola, para vir a somar. A gente precisa disso, de soma na nossa educação, né? O Giovanni tem o trabalho dele, trabalhava durante o dia e a noite se dedicava para o livro da escola, sem visão de lucro nenhum, simplesmente para ajudar a escola, né? E um sonho a ser realizado. Então, eu queria agradecer muito a esta família, né? Que eu já falei, que eu considero eles a minha segunda família. Fui muito bem acolhida, me emocionei com as tuas palavras, tá? Porque, realmente, eu sou professora por amor, né? Eu faço tudo o que eu faço por gostar, por acreditar ainda nesta educação. E esta comunidade, assim, foi muito difícil no início conseguir, né, estar lá, né, ser vista como a nova diretora, enfim. Mas, com a participação de todos, os pais, né, vindo, se doando, foi importante também. Então, eu faço um convite a todos para vir, né, Matheus, no dia 24, para ir no dia 24, sábado, às 10 horas da manhã, no lançamento do livro. O valor do livro é 20 reais. Todo o dinheiro arrecadado com a tiragem de 500 exemplares vai ser doado para o CPM da escola, tá? Então, assim, ninguém aqui está visando o lucro. A gente quer só fazer com que a escola Carlos Frederico Schubert cresça cada vez mais na nossa comunidade. E gostaria também que os pais seguissem o exemplo deste casal, né, e doasse um pouquinho do seu tempo para ajudar também a escola, né? Cada pai tem sua habilidade também, assim como seus filhos, né? Quem sabe ofereçam suas habilidades para a gente poder cada vez somar mais. Eu gostaria de acrescentar, que eu até já respondi para a mãe do Matheus, que eu estarei presente, porque ela não falou, mas ela trabalha nos bastidores. Então, ela é aquele trabalho de formiguinha, ela vai, convida um, convida outro. Então, já confirmei para ela a minha presença no sábado, e já espiei o livro, Matheus, e adorei, e acredito que todos vão gostar muito desse livro. E, mais uma vez, eu reitero a importância da família se agregar à comunidade escolar. É só por aí que nós vamos conseguir melhorar o nosso Brasil. Sem o apoio da família, a gente não tem escola. Com certeza. E quero agradecer a vinda dessa família, a vinda do Matheus. Gostei muito dos teus desenhos. Guarda o meu livro, não vou pegar hoje, que eu tenho que pegar sábado, porque eu quero autógrafos da diretora e do Matheus, porque é um prazer muito grande e é muito bom saber que valeu a pena ter dado aula para essa menina, porque ela é fora de série, ela é excelente. Então, pessoal, não esqueçam, convido a todos os internautas que estão nos assistindo para sábado, dia 24, no bairro Faxinal, às 10 horas, na escola Carlos Frederico Schubert, o lançamento do livro O Menino e a Figueira. Vocês vão adorar. E assim, quem não puder comparecer ao sábado, né, pode entrar em contato pelo telefone 36328832, conversar comigo, a gente, né, está com o livro lá na escola para vender, ou a qualquer momento passar na escola para pegar o seu exemplar, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Sem Gis fica por aqui, voltamos a semana que vem. Uma boa semana a todos nós. Obrigada, Tati. Obrigada, Lita. Foi muito bom. Matheus, beijo. Parabéns. Então tá. Parabéns. 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 Parabéns.